No Sabem o Direito desta semana, você vai aprender sobre os conflitos armados e o direito. No curso, a promotora do Ministério Público Militar, no Rio de Janeiro, Nájila Palma, faz uma análise da aplicação do direito internacional humanitário, as regras dos conflitos, os desafios do direito humanitário e como o tema se aplica no Brasil. Olá, estamos de volta ao Saber Direito e, nesta semana, nós estamos falando sobre conflitos armados e o direito. Na nossa primeira aula, nós introduzimos o direito internacional humanitário, que é o ramo do direito que visa limitar a violência durante as guerras. Na nossa segunda aula, nós passeamos pelos tratados internacionais, conhecendo quais são as regras que ali existem para limitar meios e métodos de combate, restringi-los e proteger quem não participa ou não participa mais das hostilidades. E, agora, na nossa terceira aula, nós vamos enfrentar uma situação muito interessante, que são os desafios do direito internacional humanitário. como ele é aplicado. Se, no primeiro e no segundo encontro, nós respondemos a pergunta o que é o direito, agora nós vamos refletir, mas como que ele é aplicado? E, mais à frente, nos nossos outros encontros, vamos pensar por que ele é importante, sobretudo para o Brasil. Para iniciar falando sobre desafios do direito internacional humanitário, vem à mente a questão da sua implementação. Ora, nós estamos tratando de um ramo do direito que regulamenta a guerra. Será que é fácil respeitar a guerra? As normas da guerra? Como que isso acontece no cenário internacional? Será que esse não é o ramo do direito mais desrespeitado que existe? Talvez. Mas, é preciso refletir, conhecer os mecanismos de implementação desse ramo do direito e reforçá-los cada vez mais, para que esta ética nos conflitos armados, estes valores, este norte guia, seja cada vez mais uma realidade na sorte daqueles que se envolvem nos conflitos armados. No alívio das vítimas dos conflitos armados. Existem alguns mecanismos para implementar o direito internacional humanitário. E nós vamos falar de três categorias de mecanismos de implementação. O primeiro deles é o mecanismo normativo. Quais são as regras que existem nos tratados internacionais, que comandos existem para que os estados apliquem o direito internacional humanitário? Há alguma fórmula específica para isso? Num segundo momento, nós vamos falar nos mecanismos institucionais. Quais são as instituições? Existem algumas criadas pelos tratados que podem ajudar na implementação desse direito? Quais são? Que papel elas têm? Qual a sua natureza? Elas têm tido sucesso na implementação desse direito? E, por fim, os mecanismos penais que nós vamos introduzir nessa aula e falaremos mais detalhadamente no nosso próximo encontro. Desta forma, voltando aos tratados internacionais, nós vamos encontrar uma situação muito interessante, uma fórmula que existe nas convenções de Genebra, que assim dispõe as altas partes contratantes, os estados que fazem parte da convenção, se obrigam a respeitar e fazer respeitar o direito internacional humanitário. Será que isso é só uma fórmula de estilo? Ou será que esta fórmula diferenciada traz um comando a mais? Quando eu digo que o Estado deve respeitar o direito humanitário, eu estou dizendo que ele assumiu obrigações de, por exemplo, restringir meios e métodos de combate, então, em tempos de conflito armado, se ele se engajar, ele deve restringir, ele deve evitar de atacar civis, ele deve proteger os bens culturais, ele deve não causar ataques que gerem danos indiscriminados, por exemplo. Ele deve proteger os prisioneiros de guerra e dar todo o estatuto da convenção com toda a sua proteção. Se ele ocupar um país, ele deve respeitar as obrigações do território ocupado, que traz um elenco também de proteção aos civis. Existe uma obrigação do direito internacional humanitário para os estados, também em tempo de paz. Embora seja um ramo do direito que regulamenta a guerra, os tratados internacionais emitem comandos para os estados desde o tempo de paz. Estes comandos também devem ser respeitados. E quais são eles? O primeiro é divulgar e difundir o direito internacional humanitário, sobretudo nas sociedades militares. Se este é um ramo do direito internacional, endereçado também para os combatentes, porque são eles os profissionais da guerra, então é preciso instruir a tropa, ela precisa conhecer que regras ela tem que respeitar quando entrar em combate, porque o seu estado se vinculou a elas. É preciso inserir dentro das instruções militares o ensino, não só teórico do direito internacional humanitário, mas também prático. É preciso fazer exercícios de guerra com considerações do direito internacional humanitário. É preciso planejar ataques, por exemplo, simulados, tendo elementos como uma população civil, envolvida, bens culturais, para que, divulgando e difundindo o direito internacional humanitário, a tropa fique cada vez mais adestrada e internalize esses valores, esses conceitos, esta ética no modo de fazer a guerra. Mas divulgar e difundir não é só também uma obrigação na sociedade militar, na sociedade civil também. saibam que hoje aqui estamos ajudando o Brasil a cumprir uma obrigação internacional, que é a de divulgar e difundir o direito internacional humanitário. Uma outra questão, que é um comando já para o tempo de paz dos tratados de direito humanitário, é a adaptação da legislação dos estados. desde o tempo de paz, é preciso internalizar no ordenamento jurídico interno dos estados, que, por exemplo, violar gravemente esse direito constitui um crime internacional. Nós vamos estudar na nossa próxima aula que categoria de crime é essa e vamos falar um pouco mais sobre essa implementação. É preciso também que os estados regulamentem desde o tempo de paz, por exemplo, o uso dos símbolos protegidos. É preciso que o símbolo da Cruz Vermelha, por exemplo, tenha uma legislação protetiva. Não se pode usar indiscriminadamente o uso da Cruz Vermelha na sociedade nacional. Ela tem objetivos e usos específicos que vêm amarrados nos tratados internacionais. E é preciso que o estado saiba disso e fique atento e fiscalize se os símbolos não estão sendo usados indistintamente. Estas são algumas considerações sobre a fórmula respeitar o direito internacional humanitário que vem abrindo os tratados. Mas, como eu disse, ela tem um elemento a mais. Respeitar e fazer respeitar. Se respeitar é o que a gente viu, então o que é fazer respeitar? Será que fazer respeitar é algo mais? Será que exige do estado uma postura mais proativa? Que não seja só ele respeitar os tratados ao qual ele se vinculou? Sim. O que o direito humanitário pede aos estados é o seguinte, desde o tempo de paz. Me ajuda a implementar esse direito. Não só respeite você, mas me ajude a fiscalizar se os outros estados também estão protegendo. Faça respeitar. Faça um algo mais. E é claro que esta fórmula gera muitos questionamentos no direito internacional. Como é que o estado vai fiscalizar o outro? O que o estado pode fazer para ajudar que outro estado implemente o direito internacional humanitário? Vamos citar um exemplo. Houve uma época, uma discussão no seio da ONU sobre territórios ocupados no Oriente Médio, onde Israel estaria comprando, importando materiais de outros estados para construir colônias nesse território ocupado. Que à luz do direito internacional é visto como uma ocupação. No qual há normas específicas do direito humanitário que se aplicam. É bem verdade que esta ocupação já dura muitos anos. E que as normas do direito internacional humanitário para a ocupação foram previstas para um tempo transitório. Então, há alguns desafios em entender esta regra de ocupação nesta circunstância. Mas, fato é que Israel estava comprando de outros estados material para construir colônias em território ocupado. Transferir população para o território ocupado é uma violação do direito internacional humanitário. Então, o estudo sobre este aspecto, sobre a luz do fazer respeitar, fez os estados refletirem se eles deveriam se abster de vender para Israel material que seria usado numa violação ao direito internacional humanitário. Vejam, é uma fiscalização indireta. É deixar de apoiar um estado em que a comunidade internacional está vendo como, naquela hipótese, um violador do direito internacional humanitário. É claro que a questão do Oriente Médio, ela pode permitir várias interpretações sobre as razões que levaram àquela disputa, mas os internacionalistas, aqueles que estudam o direito internacional humanitário, têm esta visão no que diz respeito à ocupação que ocorre no Oriente Médio. este foi um exemplo de um estado fazendo respeitar o direito humanitário, como deixando, se abstendo de vender material para a construção de colônias no território ocupado, que é uma violação do direito humanitário, trazer pessoas para viver dentro do território ocupado, a potência ocupante, trazer nacionais para que vivam dentro do território ocupado. Eu cito mais um exemplo dessa fórmula, já que nós estamos discutindo o maior desafio do direito internacional humanitário que é a sua implementação. Por exemplo, venda de armas. Se é sabido que um estado usa a violência de forma a brutalizar excessivamente o conflito armado, se é notório se é notório que aquele estado está usando armas proibidas ou usando meios e métodos de combate proibidos ou derrapando excessivamente no uso da violência, uma coisa que a gente pode cogitar é que um estado não envolvido no conflito deixe de vender armas para aquele estado. Mais uma vez, nesta linha do fazer respeitar. Claro que isso também gera muitos questionamentos, não é uma situação fácil, nem claro, no direito internacional há interesses comerciais pesados envolvidos e nós sabemos e eu repito mais uma vez que o direito internacional é altamente politizado onde as potências e os estados partidos estão sempre à luz dos seus interesses negociando situações e temos neste caso, neste meu exemplo também uma questão comercial envolvida, mas é um exemplo do que seria um fazer respeitar, deixar de vender armas para o estado que é violador do direito internacional humanitário. Estes seriam alguns exemplos de regras, mecanismos normativos, portanto, comandos que os tratados emitem para os estados desde o tempo de paz, mas nós também temos outros mecanismos de implementação e um deles é a transformação de uma violação grave do direito humanitário em um crime internacional. como eu implemento desta forma o direito humanitário ora, eu disponho que violar gravemente aquele ramo do direito é um crime e tento processar e julgar quem violou esse ramo do direito. Nós vamos falar mais a fundo sobre esta circunstância no nosso próximo encontro. Não deixem de conferir. E agora vamos ouvir uma dúvida de um acadêmico do direito sobre o direito internacional humanitário. Vamos lá. Eu gostaria de saber qual o papel do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é a instituição guardiã e promotora do direito internacional humanitário. Ela representa a terceira categoria de mecanismos de implementação do direito humanitário que são os mecanismos institucionais. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é uma instituição criada a partir das convenções de Genebra de 1949 instituída sobre as leis suíças. A sede é em Genebra e ela tem esse mistério público que é promover e ser o guardião do direito internacional humanitário. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha nasceu em Genebra antes das convenções de 1949. Este movimento nasceu com a ideia de primeiramente se ter um organismo humanitário que fosse neutro e que pudesse ter a função de ajudar aliviar a sorte daqueles que sofrem com os conflitos armados independente de um Estado ou outro ser independente de ser imparcial. Nós já vimos aqui que Henri Dunant foi um suíço que inicialmente estimulou a primeira convenção de Genebra de 1864 e a partir dali também foi o nascimento do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Porque com esta primeira convenção que tinha 10 artigos e ela foi a primeira convenção multilateral feita porque até então as relações entre os Estados eram bilaterais e essa foi aberta para mais Estados fazerem parte ela trouxe também nesta mesma época esta inovação que foi a criação de um organismo internacional neutro. A gente pode se perguntar antes de detalhar qual é o papel mais ainda da Cruz Vermelha na prática nos conflitos internacionais porque que é uma cruz será que é um sinal cristão? Na realidade não e isso vem registrado nas próprias convenções de Genebra por ser o cidadão suíço em homenagem a sua pátria Henri Dunant sugeriu um símbolo protetivo que estaria nas braçadeiras do pessoal médico e religioso das forças das tropas e também numa instituição neutra instituição humanitária ele em homenagem a sua pátria ele resolveu usar a Cruz Vermelha sobre fundo branco uma vez que a bandeira da Suíça é Cruz Branca sobre fundo vermelho só que a conotação religiosa não ficou afastada da Cruz é um símbolo muito forte e é por isso e por exigência de alguns outros estados que tem outra fé que nós temos um outro símbolo protetivo que é o crescente vermelho essa discussão sobre o símbolo a ser utilizado perdurou por muito tempo por conotações religiosas mas não era esse o objetivo essa discussão levou a um terceiro protocolo adicional às convenções de Genebra que é de 2005 que prevê o seguinte olha não podemos mais brigar por símbolos fica o símbolo da Cruz e do Crescente que já são tradicionalmente conhecidos e para não proliferar símbolos de outras religiões vamos fazer o seguinte será criado o cristal vermelho que é um losango vermelho no qual poderá inserir dentro dele outros símbolos nesta feita permanece tradicionalmente a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho e há ainda o Cristal Vermelho tendo feita essa viagem histórica sobre o Comitê Internacional da Cruz Vermelha vamos ver então na prática qual é o papel durante os conflitos armados a Cruz Vermelha tem um papel fundamental porque ela visita por exemplo os campos de prisioneiros de guerra para ver se as normas do direito internacional humanitário estão sendo respeitadas como é que ela faz isso será que o Estado deixa será que é impositivo a Cruz Vermelha pode entrar em qualquer Estado sem pedir logicamente que não este trabalho é um trabalho que exige muito esforço é um trabalho essencialmente humanitário onde há primeiro essa sensibilização das partes nos conflitos para que deixem que os delegados são os representantes da Cruz Vermelha possam visitar por exemplo os campos de prisioneiros de guerra para ver se estão sendo bem tratados ou se está sendo cumprida estão sendo cumpridas as regras do direito internacional humanitário e se não estiverem o que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha pode fazer ele pode denunciar isso para a sociedade internacional será que um delegado da Cruz Vermelha pode ser testemunha num processo por um crime internacional de violação do direito humanitário a resposta é negativa e por quê? porque a essência dessa instituição é que ela seja neutra voluntária se a Cruz Vermelha fizer for testemunha em processos crime por violação do direito internacional humanitário nenhum delegado mais da Cruz Vermelha vai conseguir entrar num campo de prisioneiro de guerra por exemplo para preservar a imparcialidade da instituição que não tem esta natureza denunciatória de gritar para o mundo quem está violando absolutamente a Cruz Vermelha é discreta no seu trabalho ela visita ela vê se está acontecendo alguma coisa ela sensibiliza o diretor do campo ela tenta sensibilizar as partes envolvidas e desta forma ela vai tornar mais eficiente esta sendo a sua função de guardiã do direito internacional humanitário diferentes são outras instituições como por exemplo a Anistia Internacional que tem outro cunho que é de fazer relatórios e dizer ao mundo o que constatou sobre violações graves nesse sentido o Comitê Internacional da Cruz Vermelha é muito mais discreto para poder fazer o seu papel e poder fazer cumprir e avançar o direito internacional humanitário outra questão que a Cruz Vermelha faz por exemplo é restabelecer os vínculos familiares que em tempo de conflitos armados podem se perder encontrar pais filhos parentes garantir que essas correspondências sejam trocadas para que não se perca depois de acabar do conflito armado a possibilidade de restabelecer as famílias e isso é bastante importante como promotora do direito internacional dos conflitos armados a Cruz Vermelha também ela ajuda no avançar da legislação ela faz as conferências internacionais e mais do que isso ela faz minutas de novas convenções ela facilita o debate para fazer avançar as regras protetivas do direito internacional humanitário nós poderíamos nos questionar e como que ela subsiste quem a financia como a Cruz Vermelha o comitê internacional da Cruz Vermelha que tem sede em Genebra ele é criado pelas convenções de Genebra na sua atual configuração os estados parte das convenções tem uma obrigação de ter uma e se possível doações maiores se possível para financiar o comitê internacional da Cruz Vermelha são as próprias altas partes contratantes as partes no tratado que acabam por financiar o comitê internacional da Cruz Vermelha avançando um pouco nos nossos desafios do direito internacional humanitário e nós já vimos que a implementação dele é o maior a Cruz Vermelha fez um estudo sobre os conflitos armados contemporâneos para poder refletir se há outros desafios os pontuais aonde o direito internacional humanitário ainda pode avançar e alguns tópicos foram elevados vamos ver quais são uma das grandes dificuldades é a diferente natureza dos conflitos armados nós já vimos que há duas grandes categorias de conflitos armados conflitos armados internacionais e conflitos armados internos vimos também que é mais fácil configurar juridicamente o conflito armado internacional enquanto os contornos jurídicos dos conflitos armados internos são imprecisos dado o interesse do Estado em se resguardar mas não existem só conflitos armados internacionais e internos nós podemos ter por exemplo os internacionalizados que começam internos mas viram internacionais por alguma razão e aí o limite de aplicação do direito humanitário é colocado em xeque porque a gente sabe que as regras para conflitos armados internos são umas e as regras para os conflitos armados internacionais são outras e como que pode se internacionalizar por exemplo um conflito armado ele pode começar interno mas a gente pode ter intervenção por exemplo uma força armada contra um grupo dissidente rebeldes e um outro Estado dá apoio para os rebeldes manda tropa nós internacionalizamos esse conflito e o regramento jurídico muda e esse é o grande desafio para saber qual a regra que aplica a interação entre direito humanitário e direitos humanos que nós já refletimos um pouco sobre ela também é uma grande questão o que nós temos que reter é que os direitos humanos complementam o direito internacional humanitário sobretudo na parte onde ele é mais frágil que ele tem menos regras que são durante os conflitos armados internos na realidade é a proteção que avança mas como aplica na prática até onde aplica qual a regra efetiva isso pode ser um grande desafio que só no caso concreto a gente poderá avaliar essa interação de direitos humanos e direito humanitário continua sendo um grande desafio contemporâneo desse ramo do direito internacional o acesso a assistência humanitária é mais um por que será que há a obrigação de um estado aceitar assistência humanitária se ele não aceita será que a cruz vermelha pode entrar ou uma coalizão de estados pode entrar impositivamente dentro do estado esses são debates a princípio é a obrigação do próprio estado cuidar dos seus feridos e evitar uma catástrofe humanitária mas se ele não está fazendo isso e não aceita ingerência externa esse é um grande debate pode o comitê entrar pode um estado uma coalizão com essa intervenção humanitária pode acontecer esses debates têm acontecido também e nem todas essas questões esses desafios a gente tem a resposta pronta sobre o direito de ocupação nós já falamos esta questão de ter uma ocupação que já demora muito tempo e as regras terem sido previstas para um tempo pequeno de ocupação de um estado estando inserido em outro estado mas as regras gerais da ocupação é que não se deve mexer naquela situação porque é para ser transitório só que nós vemos que já não tem ocupações tão transitórias assim então como é que fica o direito companhias militares ou de segurança privada a terceirização da guerra será que eu posso imputar responsabilidade para o comandante por exemplo de um estado se tem companhia militar de segurança que vai por exemplo para um iraque fazer a segurança do patrimônio de uma empresa americana que está lá estabelecida mas acaba na realidade se engajando no conflito armado como é que fica a responsabilidade individual naturalmente no nível criminal sim mas eu posso imputar também ao comandante eu posso imputar reparação para esse estado esse é um grande questionamento as novas tecnologias de guerra o direito não acompanha já vimos um pouco isso quando falamos sobre as armas o desenvolvimento de armas o que é participar diretamente das hostilidades o direito humanitário não protege quem não participa das hostilidades mas o que é participar se eu mando tropa estou participando sim se eu mando dinheiro estou participando se eu mando um instrutor militar se eu sou de um estado e mando para rebeldes de outro estado o que é a participação isso também tem sido discutido no estudo da cruz vermelha a questão do terrorismo também é um grande desafio ao direito internacional humanitário mas nós já vimos que não é um assunto específico do direito humanitário tem terrorismo em tempo de paz nós ainda não temos uma definição mas é certo que o que temos são princípios que atos terroristas são proibidos à luz do direito internacional e agora temos mais uma dúvida de um acadêmico de direito sobre essa área do direito internacional vamos ouvir gostaria de saber se o direito humanitário está atualizado para regular os conflitos armados atuais essa pergunta remonta a uma questão talvez que a gente viva no direito interno será que a gente precisa de mais regras ou será que a gente precisa que as regras já existentes sejam aplicadas mais eficazmente esta também é uma preocupação do direito internacional humanitário será que a gente precisa mais regras protetivas ou sabendo que a violação a implementação desse direito é a sua parte mais frágil o que nós podemos fazer na realidade em 2011 o comitê internacional da cruz vermelha fez um estudo com essas considerações e levantou algumas questões em regra entende o comitê internacional da cruz vermelha que o direito humanitário está atualizado para enfrentar os conflitos armados mas há alguns aspectos alguns ramos que precisa avançar também na proteção jurídica e vamos ver quais são esse estudo se chamou reforço da proteção jurídica das vítimas dos conflitos armados e foi feita em 2011 a proteção de pessoas privadas de liberdade é uma preocupação precisamos ter mais regras ainda protetivas se nós pensarmos nos conflitos internos então mais ainda nós sabemos que para conflitos internacionais nós temos uma convenção inteira a terceira convenção de genebra que protege os prisioneiros de guerra por exemplo mas nos conflitos armados internos nós temos um número menor de regras os mecanismos de controle do respeito ao direito internacional humanitário e as reparações em favor das vítimas das violações é preciso avançar também na normativa destas questões nós já vimos que nós temos comandos normativos para os estados desde o tempo de paz nós vimos que há um esforço em transformar em condutas criminosas a violação grave desse ramo do direito nós vimos que há instituições como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha se empenhando se esforçando cada vez mais para tentar implementar mas ainda assim nós testemunhamos todos os dias os horrores da guerra os efeitos na população civil nos mais frágeis nas mulheres e das crianças é preciso avançar aqui sim tanto na parte normativa quanto na eficácia do que já existe na implementação é preciso sensibilizar cada vez mais os estados o quanto isso é importante é preciso que os estados percebam que eles têm compromissos internacionais e precisam cumpri-los é preciso que eles entendam que isso é positivo para a comunidade internacional mas também é interessante nas relações do próprio estado respeitando o direito internacional humanitário a mais ética na sua causa a mais legitimidade nas suas razões a reparação em favor das vítimas das violações é uma questão bastante sensível também nós vamos retomar um pouco isso mais adiante mas hoje isso tem avançado sobretudo quando a gente fala do tribunal penal internacional há um fundo para vítimas lá mas isso ainda é bastante incipiente na realidade as vítimas neste tribunal elas têm um papel um pouco mais proativo do que em outros tribunais e é preciso assim que tenha mais regras para que a gente possa refletir sobre a reparação das vítimas da violência e aqui sempre é muito complicado porque envolve questões financeiras dos estados a proteção do meio ambiente natural também é uma matéria do direito internacional humanitário que está a exigir um regramento maior um detalhamento maior nós sabemos que o direito internacional humanitário protege pessoas fora de combate que não participam não participam mais das hostilidades sabemos que protege bens culturais e religiosos e talvez a proteção de maior desafio no plano normativo seja a do meio ambiente natural o princípio que existe é que devem ser evitadas ações que causem danos duradouros ao meio ambiente desta forma aqui mais uma matéria que pode avançar no plano normativo e por último esse estudo do comitê internacional da cruz vermelha sobre reforço normativo de regras do direito internacional humanitário refere a proteção das pessoas deslocadas no interior do seu próprio país a regulamentação deste fenômeno que acontece em conflitos armados também ainda é muito precária no plano do direito internacional nós temos a normativa dos refugiados que são aqueles que deslocam se deslocam e passam da fronteira para outro estrado fugindo de conflitos armados ou catástrofes naturais ou outras circunstâncias graves mas dentro do próprio território a proteção destas pessoas ditas deslocadas nós ainda podemos avançar e agora vamos a mais uma dúvida de um acadêmico de direito eu queria saber na prática o que um país pode fazer para implementar os direitos humanitários já que estamos estudando esses desafios do direito internacional humanitário então vamos ver mesmo na prática o que o estado pode fazer uma primeira providência é se vincular aos principais tratados de direito humanitário e se já estiver vinculado a outros mais que possam aumentar cada vez mais esse aparato normativo que regulamenta os conflitos armados nós sabemos que o coração normativo são as quatro convenções de genebra de 1949 e os dois protocolos adicionais de 1977 no entanto há muitos outros tratados que tocam a questão dos conflitos armados no cenário internacional as questões das armas que nós já vimos tratados proibindo alguns tipos de armas e outros tipos de proteção nisso o estado pode avançar outra questão prática que o estado pode fazer é adotar uma legislação que regulamente o símbolo protetivo nem todos os estados tem como nós já vimos o símbolo da cruz vermelha é um símbolo protegido não pode ser usado de qualquer forma dentro do estado então legislar no plano interno com relação a isso é uma providência importante para implementar o direito humanitário da mesma forma adaptar a sua legislação interna para incluir no ordenamento jurídico os crimes internacionais violar gravemente o direito internacional humanitário é um crime internacional grave é um crime de guerra e é preciso que os estados implementem esses tipos penais essas condutas criminosas dentro da sua legislação interna uma proteção especial para barragens diques lugares culturais e de culto também é bastante interessante nós vimos que barragens termoelétricas usinas nucleares são protegidas contra ataques à luz do direito internacional humanitário devido exatamente a extensão dos danos causados se preocupar com essa questão onde vai ser construído se for iniciar uma nova obra que proteção deve ter afastado da população civil é uma medida prática que o estado pode também fazer capacitar assessores jurídicos nessa área do direito internacional é uma obrigação prevista no protocolo adicional um das convenções de genebra ter dentro das forças armadas quem conhece essa matéria é muito importante ao lado disso a instrução da tropa incluir adotar manuais do emprego desse direito internacional humanitário manuais militares é uma providência prática bastante importante desde o tempo de paz para a implementação desse ramo do direito desta forma nós vamos encerrar essa nossa aula relembrando algumas coisas muito importantes sobre o maior desafio do direito internacional humanitário que é a sua implementação é a resposta a pergunta como eu posso aplicá-lo o que posso fazer para fazê-lo realmente valer e proteger as pessoas fora de combate e restringir meios e métodos de combate o maior desafio do direito humanitário é a sua implementação isso a gente precisa reter o comitê internacional da cruz vermelha é a instituição guardiã e promotora do direito internacional humanitário os conflitos armados contemporâneos estão colocando o direito internacional humanitário em debate e a gente viu várias questões ligadas a isso e por fim algumas áreas deste ramo do direito podem avançar no plano normativo e as já existentes é preciso que sejam efetivamente aplicadas muito obrigada pela sua companhia aqui nós encerramos a terceira aula do nosso curso e amanhã nós vamos falar sobre mais um ramo do direito internacional que toca os conflitos armados nós vamos falar das violações graves do direito internacional humanitário nós vamos falar de direito internacional penal nós vamos falar de crimes de guerra tem dúvida sobre o assunto então olha só mande um e-mail pra gente saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti